Uma nova identidade com o professor Givanildo e acho que a gente tem que manter isso. Atuar do jeito que a gente atuou nessas duas partidas das quartas de finais. Fizemos dois bons jogos, para que a gente possa novamente ir lá fazer mais um bom jogo. Rafael, você não terá o seu companheiro de zaga, que já vem se firmando com você, que é o Luiz Otávio. Tem alguma diferença se for o Santos, se for o Valtteri? Não, não tem diferença alguma, até porque são dois excelentes zagueiros. Então, quem é o professor Givanildo optar para que esteja no time titular, tenho certeza que vai dar o seu melhor em prol ao Ceará e vai fazer uma grande partida. Perde, não sendo Luiz Otávio, a questão do entrosamento? Não acredito que não. A gente entrosa o quanto antes. Antes, o bom que a gente tem agora essa semana toda, para que a gente possa já entrosar, independente de quem o professor escolher. Mas ali dentro de campo, a gente se doa o máximo, conversa e o entrosamento, ele vem ao natural, dentro da partida, para que a gente possa fazer um jogo seguro lá atrás. Levando em consideração a primeira partida lá, o que já dá para esperar do Guarani de Juazeiro, sendo o momento da competição bem mais importante, porque é decisão a cada momento? A gente não tem mais margem para erros. A gente precisa fazer um jogo bastante consistente. É uma equipe que explora bastante o contra-ataque, tem dois jogadores muito rápidos pela ponta e tem um jogador no centro que bate muito bem na bola. Então, a gente tem que tentar diminuir os espaços e não dar contra-ataque jogando fora de casa. O Rafael, o amigo perguntou, em relação a se muda muita coisa, o Luiz Otávio ali, eu queria que você respondesse em relação à escolha. Você escolhe um parceiro ou o que o Givonil definir, está definido, você quer estar em campo? Eu quero estar em campo, independente de quem ele escolher. Eu acho que quem vai escolher vai ser ele, independente de quem ele escolher, eu tenho certeza que vai fazer o seu melhor e vai dar o melhor em prol do Ceará. Temos dois excelentes zagueiros, três, temos o Romulo também, que se doa, que está sempre se puxando bastante nos treinamentos. Então, agora durante a semana a gente tem para trabalhar aí e ver quem o professor Givonil escolher, para que a gente possa fazer um bom jogo e uma defesa consistente. O regulamento aponta agora possíveis três partidas, né? A Ceará vencendo lá em Juazeiro e vencendo a próxima aqui. A Ceará termina essa fase com duas partidas. Qual o pensamento de vocês em relação à primeira partida, ou seja, questão de resultado, Rafael? É um jogo fora de casa, né? Temos que ter todos os cuidados possíveis para que a gente não venha a ser surpreendido. É uma equipe que tem um contra-ataque rápido, com dois jogadores velocistas nas pontas. Então, é um regulamento também que eu, particularmente, nunca tinha enfrentado, né? Melhor de trezas. Mas é o que tem. Então, temos que se adequar o mais rápido possível, tentar fazer um bom jogo lá. Se Deus quiser, conseguir já é uma boa vantagem. Agora o Patu, o João, né? Você ainda venceu eles lá, né? Venceu o Guarani lá. É, jogamos lá, vencemos 1x0. Até foi no comando do professor Dada, né? Que hoje é o auxiliado do professor Ivanildo. Então, já começamos os treinamentos em cima da equipe adversária. Temos a semana toda para trabalhar e acertar todos os detalhes para que a gente possa fazer um jogo muito bom lá na quarta-feira. Para quem joga no Castelão, todos já sabemos do gramado do Castelão. Jogar lá em Juazeiro. Você já jogou lá. O que você pode falar? O que é de diferente do gramado, Rafael? Ah, é diferente, né? A gente sabe que no Castelão a gente tem um gramado muito regular, muito bom. E lá não tão bom. É um campo grande que nos dá a possibilidade de abrir bastante o campo, onde teremos espaço para jogar. Eu acho que o caminho tem que ser esse. e não errar passes para que a gente possa fazer um jogo perfeito e sem margens de erros para que o adversário possa, em cima dos nossos erros, sair com vantagem. Então, eu estou fazendo comparação, vou te fazer uma pergunta, vou te dar uma comparação. O Dalposo, no primeiro tempo do Ceará, era muito puxa, no primeiro tempo era muito ruim. O Ivanildo, no primeiro tempo, ainda não foi muito bom. Mas no segundo tempo sempre foi bom. Qual é a diferença, Rafael? A gente não sabe qual é a diferença, né? A gente tem que tentar igualar esse primeiro tempo com o segundo tempo. Essas duas últimas partidas que a gente fez, a gente fez dois segundos tempos muito bons mesmo. Então, a gente tem que tentar igualar isso aí, tentar fazer já um primeiro tempo bom, porque, às vezes, a gente faz um primeiro tempo não tão bom e sai com um resultado adverso. O segundo tempo aí fica mais difícil para a gente entrar em campo, para a gente jogar, para a gente ter que virar um possível jogo. Então, temos que ter cuidado com isso aí, e tentar equilibrar para que o primeiro tempo seja bom, como for o segundo. Sem comparar também, um time com o outro, o Guarani mais perigoso que o Uniclínico? Chegou na semifinal, né? Então, acredito que seja um time perigoso. Cada time tem a sua qualidade, tem o seu modo de jogar. Então, agora a gente tem que se adequar e treinar em cima do que o Guarani vai nos apresentar, para que a gente possa conseguir essa primeira vantagem. O fato de você ter vencido já o Guarani lá, embora em outra fase, classificatório, isso significa alguma coisa para enfrentá-los novamente em Juazeiros? Uma confiança, né? Se a gente já fez uma vez, a gente sabe que a gente pode tentar repetir esse feito. A gente sabe que antes era jogo de classificação, não tem muito com jogo de mata-mata, vai ser um jogo totalmente diferente. Então, acho que levar esse bom resultado que a gente teve lá, para dentro de campo, para que a gente possa nos ajudar nesse segundo jogo lá.